Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje saí mais cedo do trabalho, então eu vim aqui entregar a chave do carro ao Lecas para ele depois voltar para casa e eu vou apanhar o comboio, há dias que são assim que eu quando saio mais cedo, para depois não estar a ir para casa, voltar, para vir-lhe buscar e vocês vão me acompanhar nessa pequena viagem que eu faço de comboio aqui na Suíça, que é uma viagem pitoresca, eu acho que todas as viagens aqui de comboio na Suíça são boetas pitorescas, não precisa de ser uma específica porque a todo lado que tu vais é montanhas, é paisagens bonitas. Olá, bom dia! Gana cara de quem acabou de acordar, hoje é domingo e estamos oficialmente... Espera, está um bocado de barulho aqui. Acabei de tirar uma cenourinha da minha mini horta, que não tenho quintal, então tenho varanda, mas não faz mal porque eu posso sempre plantar as coisas que eu quero. Como podem ver, tenho aqui alface, já estão a crescer e tenho outras cenouras aqui, mas esta é a que estava a querer sair. E olhe o tamanhozinho dela, mas também o tamanho do vaso não é muito comprido em baixo, portanto ela não tem muito espaço para crescer. Mas, primeira cenoura do apartamento, depois também temos aqui, isto são pimentos e isto são brócolos, mas os brócolos não sei porque não estou a ver brócolos a crescer daí, só estou a ver folhas, mas não sei como é que é. E temos aqui, esta plantinha aqui, que é tipo, no início eu e o Lecas pensávamos que era tipo uma tangerineira mini, só que depois aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi que nós pensávamos que podíamos comer o fruto. E o que é que eu fui fazer? Eu descasquei, descasca-se como se fosse tipo uma tangerina e dei ao Lecas para o provar. Quer dizer, eu primeiro não provei, dei primeiro a ele para o provar e o que é que eu fiz? Isto como é um tamanhozinho assim pequeno, como vocês podem ver aqui, isto é assim, é pequenino. Então o que é que eu fiz? É mais pequeno que uma tangerina, com um bombo de uma tangerina, então eu o meti na boca do Lecas, tipo inteira. Ele mordeu, quando ele mordeu, ele assim, e eu, mas é o quê, é o quê? E ele foi a correr para cuspir, e depois eu disse, isto é super amargo, isto não está bom. Depois eu disse, ah, mas isto está, isto está na, como é que se diz, está na, está já laranja, estava já a começar a ficar, tipo, já estava da madura. Mas afinal, tipo, depois eu fui pesquisar na net, o nome da planta e assim, e diz que não é combustível. E depois eu também provei, porque assim, não, ele deve estar a exagerar o, como é que se diz, a reação dele deve estar muito exagerada, porque isto não deve ser assim tão amargo. Eu provei, oh, é super, não sei explicar o sabor, é super salgado e amargo. Depois, entretanto, eu fui pesquisar na net o nome da planta e está lá a dizer que não é combustível o fruto, mas, o fruto e a casca e assim, é muito utilizada na culinária para fazer doces e coisas assim, como é que se diz, tipo, aquelas bebidas que se usa frutos, tipo, gintónicos, aquelas bebidas assim, e isso é usado para isso, só para dar, tipo, um saborzinho, não é, tipo, para comer diretamente como uma fruta, como uma tangerina, uma laranja, uma maçã, e eu fiquei a ser fogo, nós a pensar aqui, que isto era combustível, que íamos ter mini tangerinas aqui, na nossa varanda, mas, afinal, não. É uma porcaria que é só para decorar e é para usar, tipo, na culinária. Não sei como é que isso é usado na culinária para fazer doces, porque isso é super amargo, mas super amargo mesmo. Temos aqui também o nosso mini limoeiro, já tem aqui uns pequenos limões aqui a crescer. Isto é para vos mostrar que só por ter uma varanda não significa que não possas ter a tua mini horta. Olha, hoje é um dia super calmo, não sei o que é que eu vou fazer hoje, tenho que lavar o meu cabelo, já está a pedi-las, não é? Mas pronto. E também para o almoço, agora são nove horas, agora para o almoço eu queria fazer uma coisa diferente, porque eu estou sempre a comer carne. Não sei se vocês têm essa cena, porque, sei lá, tipo, o Lecas não é uma pessoa de comer muito peixe e eu sou uma pessoa de comer muito peixe. Entretanto, para satisfazer os dois gostos, eu faço misturado, mas muitas vezes nós acabamos por comer mais carne do que propriamente peixe. E eu, sei lá, estou a chegar uma altura que estou a ficar farta de comer proteína animal, se é que vocês estão a me entender, tipo carne, peixe, especialmente carne, estou a começar a ficar mesmo farta de comer carne, porque é todos os dias que eu como carne. E hoje, se calhar, vou fazer um salmãozinho, porque já há muito tempo que não como peixe, e esqueci-me que tinha aí salmão de quando a minha mãe esteve aqui. Quando a minha mãe veio aqui visitar-nos, ela trouxe salmão, porque aqui é muito caro. Eu sei que em Portugal também é muito caro, mas aqui é o dobro de Portugal, por isso, se Portugal é caro, imaginei aqui. Então, ela trouxe já umas coisinhas assim, até coisas da terra, de Angola, coisas que eu tinha saudades mesmo de comer, tipo muqua, e muqua. Ainda tenho aí gelado, que ela fez gelado de muqua, que eu adoro, eu sou... É um vício para mim, gelado de muqua. Mas, pronto, ela trouxe o salmão, e eu esqueci-me que tinha aí salmão, e agora tirei para descongelar. Sei que é um bocado já tarde, mas peixe deve descongelar rápido. Não sei, estou a ver, estou naquela vibe, tipo, dia assim, meio chuvoso, dia de outono, hora de inverno, e só me apetece ficar no sofá a fazer nada, mas não sei se eu limpo a casa, que eu preciso, mas tenho preguiça, sim. E não sei, não sei. Vamos ver. E não sei, não sei. E não sei, não sei. E não sei, não sei. Não sei, não sei. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 encarrega de tratar das coisas do prédio tipo, tens um problema tem um problema no prédio com o estacionamento, sei lá contactas o concierge e o concierge também trata da limpeza do prédio essas coisas sem manutenção ele trata dessas coisas normalmente pode ser um homem, pode ser uma mulher mas pronto, neste caso é um homem e é português e aqui muitos portugueses têm essa experiência aqui na Suíça de concierges portugueses é que, não sei, parece que os portugueses tipo, entre si, não se ajudam uns aos outros tipo, são bem estupidos uns com os outros tipo, querem lixar uns aos outros mas nem tudo são assim, mas pronto o concierge não tem nada a ver mas ele é português e o que mais me irrita é quando eu quero carregar o cartão quando nós chegamos aqui neste prédio pela primeira vez quando nos mudamos no início do ano ele disse-me porque eu perguntei como é que funcionava para carregar o cartão e ele disse-me que é só deixar o cartão na caixa de correio dele porque ele não mora neste prédio mas mora num prédio aqui ao lado ele faz os aconcierges de alguns prédios aqui à volta porque tem muitos prédios aqui e ele disse que era só deixar o cartão lá com o dinheiro na caixa de correio dele e ele carregava porque o dia do carregamento é todas as quintas e eu está bem eu respeito e eu cumpro com isso tipo eu via é quase quinta-feira vou pôr lá o cartão porque preciso de pôr a roupa a lavar durante o fim de semana que é a roupa para a próxima semana para ter roupa limpa para o trabalho e assim porque geralmente tenho sempre roupa para lavar todos os fins de semana que é não gosto de ter muita acumulação de roupa e também gosto de ir com roupa lavada todas as semanas para o trabalho normal que é muito normal e então eu deixava tipo lá o cartão quartas ou terças geralmente era às quartas já à noite ou quando chegava de trabalho ou deixava de manhã ia lá pôr na caixa de correio do homem e o que acontecia quinta-feiras é dia para carregar o cartão eu esperava claro que dia quinta se que ele fosse carregar nem que fosse à tarde porque ele também tem outro trabalho não esperava não esperava que quinta-feira ia ter o meu cartão na caixa de correio porque ele depois deixa na nossa caixa de correio sexta-feira vou ver a caixa de correio nada não está lá nada sábado vou ver se o cartão está lá porque preciso muito de lavar roupa não está lá domingo vou lá ver se está lá o cartão não está lá segunda vou ver se está lá o cartão não está lá eu fogo mas as tomem tipo ele é o concierge eu tenho que cumprir com o trabalho dele terça vou lá ver está lá o cartão mas o que é que acontece já começou a semana com roupa suja tipo eu não entendo as pessoas que trabalham nisso ou qualquer trabalho tipo não cumprem com a tarefa deles já não é a primeira já não é a segunda já não é a terceira nem a quarta nem a quinta nem a sexta vejo que isso acontece e já desde o início que vim para cá disse sempre que eu queria ter a minha máquina de lavar e eu ainda experimentei fazer assim com o cartão para ver se era melhor tipo estão a ver eu por mês gastava tipo 30 francos para pôr a lavar porque também só punha uma vez por semana ou duas vezes por semana se tivesse muita roupa mas geralmente uma vez por semana punha a roupa a lavar e gastava tipo 30 francos em um mês um mês e meio para aí fiquei mesmo farta olha comecei a procurar máquinas de lavar nas lojas tipo novas e também comecei a procurar no marketplace vi em segunda mão tinha muitas boas vi que essa estava mesmo aqui ao lado mandei mensagem ao senhor para ir ver a máquina ele respondeu rápido no mesmo dia tipo mandei mensagem num domingo na segunda-feira fui lá ver a máquina está aqui a máquina obrigada assim já não tenho mais como chatear com concierros de porcaria portugueses ainda para mais tipo parece que querem sempre lixar a vida uns dos outros aqui na Suíça tipo no estrangeiro em geral porque já morei em outros países e são mesmo assim não sei porquê em vez de se ajudarem uns aos outros tipo eles são piores uns para os outros tipo por amor de Deus espero que tenham gostado do vlog desta semana e vejo-vos para a próxima semana adeus e fiquem bem Música